Olá, meus amigos e amigas, aqui em nova reflexão da série Pensamentos que Ajudam, esperando que eles possam te ajudar na tua caminhada. Hoje trazendo aqui um pequeno trecho de um versículo do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz assim, Então, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus traz nessas palavras uma orientação espiritual a todos nós. Se ele diz que importa caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, é porque Jesus certamente percebe, nota, conhece que nós, muitas vezes, por variadas razões, deixamos de caminhar, deixamos de seguir adiante. Isso geralmente acontece quando alguma contrariedade surge em nosso caminho, quando alguma dificuldade, uma frustração, alguma perda, alguma enfermidade, algum prejuízo, alguma injúria, enfim. As possibilidades são muitas, que abatem o nosso ânimo e a gente, então, fica desanimado, fica se perguntando que não há mais razão para continuar lutando, para continuar vivendo, para continuar tentando. Nós ficamos, muitas vezes, de espírito abatido, podendo, quando não, chegar até o ponto da depressão ou mesmo até do suicídio. Então, essa recomendação de Jesus, ela é muito oportuna para todos nós. E convém, seria bom se a gente pudesse dar uma olhadinha na nossa vida e examinar se a gente parou, se a gente não está estacionado, se a gente não está desanimado demasiadamente há muito tempo, que a gente já vem com esse estado de espírito. Porque é normal, quando surge algum problema, que a gente sinta uma certa contrariedade, um abatimento. Mas isso não pode persistir por muito tempo. Nós devemos orar e vigiar, para quando nos percebermos assim, caídos, abatidos, desanimados, enfraquecidos, parados, estacionados, por muito tempo. Isso é um problema grave para nós, porque a vida segue sempre em frente. O tempo não para. O tempo é a sucessão dos dias, a vida é eterna. Nós somos espíritos imortais. Então, tudo aquilo que a gente deixar de fazer, quando se pode fazer, isso só agrava o nosso caminho, isso só complica o nosso destino, isso só impede o nosso crescimento, a nossa evolução. Precisamos sempre pensar que a vida não é uma linha reta, onde a gente sempre acerta, onde as coisas sempre dão certo, onde tudo que a gente quer acontece, no tempo que a gente quer, onde todas as pessoas vão nos aplaudir. não, isso é uma ilusão. Não, isso é uma ilusão. Nós estamos num mundo de relatividade, num mundo de imperfeição, num mundo de pessoas imperfeitas, tanto quanto nós somos também imperfeitos. Por isso, é mais do que óbvio que coisas não darão certo, que muitas expectativas não se realizarão, que nós não conseguiremos atingir todas as metas, que as pessoas, de alguma forma, vão falhar conosco, que a vida nem sempre vai corresponder às nossas expectativas. Nós precisamos aprender a lidar com os nãos da vida, porque se a gente para, se a gente trava, se a gente estaciona, ocorre um fenômeno como uma espécie de trombose espiritual. E aí, então, tudo piora, nosso abatimento a cada dia cresce, nosso desânimo, nosso desinteresse pela vida, e nós vamos perdendo a ocasião da nossa própria evolução, do nosso crescimento. Nós vamos ficando cada vez mais longe dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos anseios. A vida vai ficando cinza para nós. Aí é difícil levantar da cama, é difícil ter força para lutar. Por isso, vamos recordar dessa orientação do Cristo. O que importa? Quer dizer, não importam os teus fracassos, não importam as nossas desilusões, não importa o que está nos ocorrendo, importa, disse Jesus. Caminhar hoje, quer dizer, não é amanhã, né? Ou não é somente amanhã. Começar a caminhar a partir de hoje. E nós temos aqui um costume da protelação, né? Quanta coisa a gente adia para depois. Para amanhã, e esse dia de amanhã muitas vezes não chega, né? Porque amanhã, quando chega amanhã, a gente... Não, é depois. É semana que vem, é mês que vem, é depois do carnaval, é depois da páscoa, é depois disso, é depois daquilo. E a vida vai se tornando monótona, chata, por falta do quê? De movimento nosso. A gente pode imaginar que o universo está parado, mas não está. Os astrônomos dizem o universo está em movimento. A própria Terra não está parada. Ela tem um movimento de rotação, de translação. Então, por que nós vamos parar? Por que nós vamos estacionar a nossa vida na decepção, na frustração, na culpa, na desilusão? Não. Importa levantar, seguir, importa caminhar. E este... importa caminhar a partir de hoje. numa página que Emanuel escreveu sobre o assunto, ele diz assim, não percas tempo com queixumes, não percas tempo com queixumes, reclamações, azedume, revolta. Esquece males, sombras, enganos e ofensas. e agindo para o bem, caminha para a frente. Porque só quando eu caminho para a frente que a minha vida vai para a frente. A vida para quando eu paro, quando eu estaciono. Agora, quando eu levanto, quando eu caminho, a vida vai caminhando comigo. E as nuvens vão se dissipando para que o sol do amanhã brilhe outra vez em nossa vida. Um grande abraço e boa caminhada para todos nós.